Fala galera, beleza? Vamos então para o sorteio do mês de julho e agosto de 2022. Vamos sortear quatro pessoas, ok? Boa sorte a todos. Então vamos lá para o primeiro número. O primeiro número é 2611, que é o Romário. Parabéns Romário, ganhou um jogo, entrou em contato com a gente. E o segundo número é o 2606, que é o Júlio César Amoroso. Parabéns Júlio, também ganhou um jogo. Vamos para agora o 2599, que é o Daniel Rodrigues. É isso aí Daniel, você também ganhou um jogo. E por último é o 2563, que é a Natália Fernanda, que também ganhou um jogo. É isso aí galera, dá uma olhadinha lá no site depois. Tem muita coisa nova como FIFA, Last of Us, Part 1, Remake, Uncharted, Provincial, PlayStation 5 e também o novo God of War Ragnarok. Muito obrigado a todos que compraram e até a próxima.